Boiada 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 Meu coração Também Caminha Tão só Levando Junto A saudade Velha esperança Guardada Vai carregando A tristeza A passo lento Na estrada Saí de casa Menino Deixei Chorando Meu pai Cresci No mundo Sozinho E não Cordei Nunca mais A irmã Deve estar casada A mãe Que nunca Que nunca me esquece Meu pai De certo Estabele O irmão Já nem me conhece Muita Muita Na despedida Eu tenho Eu tenho Que disfarçar Quando Uma lágrima roda Caindo Do meu olhar A poeira Vai levantando No céu No céu Formando Um letré Se vai em letra De pó Lembrança De um boiadeiro Do meu olhar 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 Merda Do meu olhar Obrigado.